Eu tenho medo de me viver e muitos amores e eu tenho fortuna e eu tenho placeres e muitos amores me han adorado e hoje não está a meu lado A mulher sempre boa a mim me queria e eu, como sempre amor desfingia quem te crees que eres a mim me pregunto engañas e mentes como ninguno minha alma reclama 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 com lento porque se temia amor porque se eu era o melhor hoje estava só 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 não tinha nada 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 até hoje comprendo que tudo se paga porque meu coração está durando do Música Mi alma reclama, reclama con llanto Música Porque si tenía amor Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad Soledad Está muriendo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Don't call me Obrigado.